Oi, eu sou a professora Rose e vamos fazer uma interpretação de tirinhas, como foi o nosso último estudo. Então, fica aqui comigo! Olha só, nós temos aqui uma tirinha da Mafalda, que nós vamos fazer a interpretação de texto. Então, eu vou deixar você lendo, fazendo a interpretação, sossegadinho, tá? E eu já volto para te falar se você acertou. Olha só, nós temos o texto aí da Mafalda que diz Meu pai me contou como foi um dentista. Ah, sempre quis saber como é o consultório desses caras. Pois olha, não é nada original. É mais um daqueles lugares onde as pessoas vão, sentam. E aí, há uma quebra de expectativa, onde há o humor, que não necessariamente é engraçado, porque depende da visão de mundo de cada pessoa, certo? É muito subjetivo. E aí, no último quadrinho, ela vem. E abrem a boca para não dizer nada. Nós estamos imaginando que a Mafalda vai continuar dizendo como que é sentar na cadeira do dentista e tudo mais. Mas ela diz só e abrem a boca para não dizer nada, tá? Então, há uma quebra de expectativa aí. Daí vem a questão. A tirinha acima é uma crítica. A, ao fato de os pais não explicarem as coisas corretamente às crianças, não é essa. Porque não está falando diretamente do fato de os pais não explicarem. A quebra de expectativa do último quadrinho não se refere a isso. B, quanto à cautela dos pais para que as crianças não distorçam na rua que ouvem em casa. Também não. A quebra de expectativa do último quadrinho não se refere a isso. C, o fato de as crianças contarem aos amigos o que os pais falam em casa. Não está falando nada disso na quebra de expectativa. Nós temos que nos referir sempre, nos orientar pela quebra de expectativa. Quando está desencabeando uma ideia e, de repente, ela é quebrada e surge uma outra ideia. E não é isso que aconteceu aqui. Agora, D, a fala das pessoas que muitas vezes não têm importância. É a D, e se você colocou D, você está correto. Sabe por quê? Porque é uma crítica a muitos discursos longos, vazios, sem importância, que não vão agregar valor à vida das pessoas. É isso. E aí diz o seguinte, ao fato de Mafalda ter criado uma expectativa no amigo que o desiludiu. Também não. Não se refere a isso, ok? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho